A Indy 500 ou qualquer outra etapa pode ser uma possibilidade para 2023. Você já meio que falou um pouco, mas eu queria que você completasse especialmente sobre a Indy 500. Então, as 500 milhas de Indianápolis, a primeira vez que eu corri foi em 2021. A gente naquele ano conseguiu ganhar o prêmio do novato mais rápido do ano. E eu quero fazer de novo, mas eu acho difícil acontecer para esse ano de 2023. Só por causa dos calendários que eu tenho agora, realmente já está muito cheio. Mas também se eu um dia conseguir voltar para a Indy, eu quero voltar correndo a temporada inteira. Não só para fazer uma corrida, só fazer os ovais, entendeu? Eu quero voltar e correr a temporada inteira.